O próximo miolo A gente trabalha na Globo A gente trabalha na Globo A gente montou a massa Corta rodinhas Rola Passa o centro de cima na massa E ó Entre uma e outra É As minhas são mais grosseiras que eu não faço A gente vai fazer ainda A gente vai fazer ainda Abre parte Tô a beirada Tô a beirada Pra dar suporte E aí vai e monta ele Nossa Você já vem com a base maior Ó Eu vou fazer essa e vocês vão fazer outras Tá bom? Falta muito Pra montar o bolo Então agora que você fez a flor Você para Eu vou fazer outro tipo de flor E aí Não prendeu aqui não? Não tem problema não Eu vou fazer a flor Vai eu ter três... E mais usuário? Vamos ver! Quanto fria é Desistência